Olá, o jornal Tribuna da Região prosseguindo aqui em Brasília, mais precisamente aqui durante a 21ª margem de defesa em Brasília dos municípios. Agora com o deputado Marcelo Castro, ele realmente é um defensor, convicto, convicto, e que na verdade vai nos passar aqui as informações sobre esta mobilização. Bom, nós estamos aqui no estande da PPM, Associação Piauí de Prefeitos Municipais, ao lado desses grandes amigos, está aqui o Gil, que é prefeito de São João do Piauí, é o presidente da PPM, Caldão que é ali, nosso amigo, vice-prefeito do PMDB de São João do Piauí, está aqui o Elton, meu grande amigo da corrente, enfim, são vários dos prefeitos que estão aqui, e os prefeitos estão mobilizados mais uma vez por essa luta que não vem de agora e que não vai terminar agora, que é uma das lutas mais importantes que os prefeitos fazem, que é a valorização do municipalismo. Porque como dizia Ulisses Guimarães, a União é importante, os Estados são importantes, mas as pessoas moram mesmo nos municípios. Então é evidente que as ações têm que começar, é para onde as pessoas, por onde as pessoas residam. Porque na hora que a pessoa adoece, na hora que a pessoa tem um acidente, tudo vai para a mão do prefeito, para a administração municipal. É evidente que lá tem que ter solução para esses problemas. E o nosso país hoje está organizado, nos três entes federativos, que eu me atreveria a dizer, de cabeça para baixo, onde deveria ter menos dinheiro é onde mais tem, e onde mais deveria ter dinheiro é onde menos tem. Ou seja, onde tem menos, a partir do bolo dos recursos federais, a parte menor é exatamente dos municípios. A parte maior é da União, que é uma abstração, e aí ficam os prefeitos, com os deputados, mendigando, de ministério em ministério, para fazer um convênio, para fazer calçamento, para fazer um posto tubular. Isso é absolutamente ridículo. Eu quero votar no presidente da República, que seja municipalista, que inverta essa pirâmide perversa que tem no Brasil, e que os recursos, sejam os países mais desenvolvidos do mundo, sejam exatamente os recursos maiores no município, para os municípios encontrarem a solução para os agilométricos. É evidente que nós temos que ver também os recursos para os estados e os recursos para a União. Mas a União tinha que entrar mais como projeto, como orientadora, dando rumo à direção, para onde a economia do país, para onde o destino do país deveria se vir, jamais para ficar executando óbvios, a não ser óbvios importantes do interesse nacional, como portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias, estradas interestaduais, mas jamais ações de pequena monta. Você ir no ministério pedir recursos para fazer um posto tubular, esse mundo está de cabeça para baixo. O mundo não, o Brasil está de cabeça para baixo. E, evidentemente, que a gente precisa encontrar soluções para isso. E pode existir um deputado tão municipalista quanto o Marcelo Paulo, mais do que um, existe. Porque eu tenho uma consciência, vivo isso no meu dia a dia, que a solução para o Brasil está exatamente valorizando os municípios. Inclusive, tem sua participação lá na região, na região, na região de São Paulo, Eu fui o maior criador de municípios em toda a história do Piauí. Todas as leis que tem na Assembleia Legislativa do Piauí, hoje, para a criação de municípios, são da minha autoria. Eu fui o maior entusiasta, o maior lutador e o maior criador de municípios. E agora, nós aprovamos, na semana passada, no Congresso Nacional, a lei que permite, novamente, a criação de municípios. Por que? Porque você, descentralizando a administração, você faz com que a administração fique mais próxima das pessoas. E quanto mais próxima, mais eficiente. Basta dizer que a França, que tem mais ou menos o tamanho da Bahia, tem muito mais município do que o Brasil, que é um país continental. Então, essa ideia de descentralizar a administração, você torna a administração mais eficiente, mais próxima do cidadão. E você tem municípios, como você tem no Pará, que tem povoado, que dista 1.200 quilômetros da sede. Ou seja, se Teresita, se Parnaíba fosse uma cidade, corrente seria um povoado de Parnaíba. Isso é absolutamente inadministrável. Essas coisas precisam ser resolvidas. O que é que existe errado? É que, anteriormente, tinha uma lei que estabeleceu uma quantidade de habitantes para criar um município. Quer fosse num estado com alta densidade populacional, como o Rio de Janeiro, ou um estado com baixa densidade populacional, como o Amazonas. Não pode. Tem que ser uma lei para o Sudeste, uma lei para o Centro-Oeste, uma lei para o Nordeste, outra lei para o Norte. Porque as densidades populacionais são distintas. E aí você não pode exigir a mesma quantidade de habitantes para criar um município no Amazonas que você exige para criar no Rio de Janeiro. Não tem encaminhamento. A lei que nós aprovamos agora não resolve, não é do jeito que eu gostaria que fosse. Mas já ameniza o problema. Está bem o que a senhora falou aí no início sobre a questão da eleição que ele está tentando aqui. E sobre as condições agora para o Estado. Não, nós estamos... O PMDB está inteiramente afinado, 100% afinado, com um projeto que a gente vem desde 2002. Esse projeto do PMDB foi um PT junto com o Estado do Piauí. Então, em 2002, nós elegemos o ex-senador da República e a Dilma, presidente da República. Nós no mesmo palanço. Em 2006, nós elegemos de novo o ex-governador do Piauí e o Lula, presidente da República. Em 2010, nós elegemos o ex-senador da República e a Dilma, presidente da República. Em 2014, nós elegemos a Dilma, presidente da República. E aí divergimos no governo do Estado. Porque o PMDB teve candidatura própria. Foi o único momento que nós tivemos dissociados. Passou a eleição, o Helicun os convidou e nós voltamos para o mesmo projeto. Esse projeto bom que tem melhorado o Piauí. Basta as pessoas relembrarem o que era o Piauí antes de 2003 e o que é o Piauí hoje em 2018. As escadas que foram construídas, a saúde, a educação, tudo que melhorou de lá para cá, a renda, o poder ativitivo das pessoas. Posso dizer aqui com absoluta segurança que quase sem exceção, todos os piauí se melhoraram de vida de 2003 para cá. Graças a quê? Pode dizer o que quiser, mas graças principalmente a duas pessoas. O Elton Dias no Piauí e o Lula na presidência da República. Esses foram os grandes homens que transformaram o nosso Estado do Piauí. E esse projeto precisa continuar. E nós estamos nesse projeto junto com o Elton Dias para o governo do Estado e o Lula para a presidência da República, embora a dificuldade agora, porque a conta do mundo sabe o que é do infortúnio que aconteceu na vida de Lula. Se ele tivesse candidato, não tinha a menor dúvida que nós estaríamos de novo com o Elton e o Lula para a presidência da República. Está certo, cara. Muito obrigado pela sua participação e boa noite. Você é que manda.